Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim fez Dentro do meu coração Oi, seu baraga, tá? Meu papá pelo seu amor, não foi? Vem que eu te espero, amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo Pra depois O que eu perdi Nós dois Só o tempo Poderá dizer Sopra a posa Poderá dizer Sopra a posa Momentos de amor Quero com você Quero momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra tu Acende essa chama De amor e querer Só nós dois E nós unindo Testemunhas Para querer Nossos corpos Suadinhos Suadinhos de prazer Roselinda Amor Amor E aí? Pode usar e abusar, Simone? Pode fazer tudo, meu irmão Me abusa Me abusa Meu maior prazer Ela tá solteira Pode tudo Posso Não, tem tudo Amor Escolhendo o dedo Me leva e faz de mim Então quando escolher É que pode tudo, né? Se usa E a blusa Ela tá solteira Linda e feliz É ser Sua mulher Bora, Gata, no sexo! Mas o sucesso que não é do real Mas foi estourado com o real Então é do réu E aí?